Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez dando uma aliviada de conteúdo de One Piece, a gente já passou o hype magnífico que teve no episódio 1044, a gente tá tendo o desfecho da luta do One Piece do Luffy e do Kaido no 1045 e provavelmente vai acabar no 1046 na semana que vem. Então vou dar uma aliviada no conteúdo de One Piece, vou continuar trazendo, mas eu quero trazer também outros conteúdos. E um anime que o pessoal fala bastante, que eu particularmente não conheço, é sobre o que Evangelion realmente é. Eu não conheço esse anime, a única coisa que eu conheço é sobre aquela música do Enigma sobre o personagem, que eu acho que é Shinji, eu acho. Então assim, eu não sei nada, só sei que os caras entram lá em umas armaduras e é isso. Então bora conferir o vídeo do nosso querido quadro em branco. Eu acho que eu já reagi algum vídeo dele, eu acho, não tô lembrado. Mas bora conferir então sobre esse vídeo de Evangelion. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixe o like no vídeo, o likezão insano, porque o seu like faz com que esse vídeo chegue a novas pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Temos vídeo todos os dias aqui e eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Então, go! Bom, preparada senhoritas e senhoritas, então bora conferir o vídeo usando o nosso querido quadro em branco sobre o que Evangelion realmente é. Neungenes Evangelion é um anime que se passa após o chamado Segundo Impacto, evento ocorrido quando o humano entrou em contato com Adão no Polo Sul, acarretando na extinção de 50% da população. Caralho! No ano de 2015, a humanidade, descendente de Lilith, segue se definendo da ameaça dos anjos, descendentes de Adão que poderiam causar um terceiro impacto, e pra isso, a Sili, organização religiosa que detém os manuscritos do Mar Morto, cria a NERV, parte da organização chefiada por Gendo e Kari, responsável pela construção dos Evas, máquinas orgânicas imensas que podem ser pilotadas somente por crianças que conseguem atingir a necessária taxa de sincronização. Tudo como parte de uma corrida contra, ou a favor, do plano de instrumentalização humana, a destruição total das barreiras de ego que resultaria em uma grande consciência coletiva representando uma espécie de ascensão à divindade e, por que não, a realização de objetivos pessoais. Se isso tudo pareceu um tanto quanto confuso pra quem ainda não assistiu Evangelion, pareceu! Fica tranquilo, isso também é muito confuso pra quem já viu a série, eu mesmo nem teria conseguido escrever essa parte do roteiro se não fosse um vídeo super didático, mas ainda com suficiente personalidade pra não ser mais um desses vídeos enfadões de explicação do YouTube, do VideoQuest, que eu vou deixar na descrição, mas esse é exatamente o meu ponto. Em Evangelion, o conceito não é tão importante assim. Essa hora já deve ter um monte de fãs super nervoso com o que eu acabei de dizer, mas o culto à mitologia começa a ficar meio problemático à medida que vai criando a falsa ideia de que não entender essa organização muito específica de eventos significa não entender a série, onde na verdade deveria existir uma afirmativa ainda mais adequada. Decorar todos os elementos mitológicos de Evangelion não significa absorver tudo que Evangelion tem a dizer, até porque isso nem de longe é prioridade. Calma que nada do que eu disse aqui significa que alguma coisa é simplesmente jogada, no geral eu acho super eficiente como analogia. Conceitos como Adão, Lilith e Eva são todos cuidadosamente localizados na trama, de forma até menos óbvia do que poderia. Em alguns textos, Lilith é descrita como a primeira mulher, que se rebela por não aceitar uma posição inferior ao homem, já que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A decisão do anime é partir desses dois símbolos iniciais, Adão e Lilith, em vez da mais disseminada figura da Eva. Na trama, os Evas são clones subservientes de Adão, que podem ser controlados como um análogo da mulher domesticada sendo feita a partir da costela de Adão na Bíblia, participando uma discussão de gênero que é central à trama. Ou vocês acham que a Arei recusando ser invadida pelo Gueno enquanto diz que não é a boneca dele, só é importante porque Lilith rejeitou Adão? Esse é um caminho comum à estrutura de Evangelion, as referências externas servindo como função prática para então representar algo internamente. Vamos pegar o Campo Ate, ou o Campo de Terror Absoluto, que na prática é tipo um campo de força, uma barreira quase impenetrável que os anjos e os Evas podem usar tanto para atacar quanto para se proteger, e por isso só um seria capaz de destruir o outro. Se a gente trouxer para a filosofia, remete diretamente ao dilema do Ouriço, que inclusive chega a ser mencionado, uma parábola escrita pelo Schopenhauer, que fala sobre ouriços que podem morrer de frio se se afastarem demais, mas se machucam com os espinhos uns dos outros quando se aproximam. Esse é o subtexto filosófico por trás do Campo Ate, necessário para se proteger e que também pode machucar. Isso, se tu preferir, para essa direção. A direção que o anime vai... A barreira que todos têm em seus corações. Cara, não é tão difícil assim. No fundo, por mais raso que possa parecer, o Campo Ate, o dilema do Ouriço, significa isso aí mesmo. A ideia de que quando a gente se fecha, pode machucar os outros, mas se machucar ele pode acabar se machucando. Num sentido emocional mesmo, que qualquer pessoa pode entender e se identificar. E no final das contas, é sobre isso que o anime é. É isso que Evangelion quer responder. É muito preciosismo levantar a barreira de uma suposta intelectualidade hipercomplexa por trás da obra, quase como se quisesse provar alguma coisa pra si mesmo, ou simplesmente afastar o telespectador mais casual como se ele não merecesse aquilo ali. Nem o próprio anime se leva tão a sério. Ele tira sarro dos personagens e imponetizões, que mesmo passando um calor da porra, não podem perder a postura. É meio que os criadores dizendo, ei, tá vendo? Por trás de toda essa roupagem, tem pessoas ali. Pessoas. E no máximo isso pode parecer complicado em evangelho. A roupagem, anjos, evas, essas coisas. Mas tipo, coisas como a semente de Adão e de Lilith, como vieram parar na Terra, quem diabos trouxe isso? Essas informações existem, mas nem chegam a ser discutidas no anime. Em suma, elas não importam. É sério, o cabo de energia dos evas se chama literalmente cordão umbilical. E sem ele, essas crianças não conseguem funcionar por mais de 5 minutos. Não é tão difícil assim. Essas questões sobre mãe, a relação com pai, são questões universais. O que move a sério são conflitos humanos, que qualquer pessoa pode pegar. Basicamente, personagens. Os caras que não são personagens, os caras da Silly lá, que só funcionam pra Tramandá, tem uma hora que eles são substituídos por umas pedras gigantes e não faz falta nenhuma. Agora o Genduk, que é a mesma coisa que eles, mas pelos próprios motivos sentimentais e egoístas, humanos, esse sim importa e é super caracterizado até o fim. Entender a referência, a parte externa, ou até mesmo a parte objetiva de Evangelion, é focar só numa parte, muito provavelmente a menos importante. O fato é que, a pessoa que assistiu o anime e não conseguiu se situar nas referências bíblicas, na parte filosófica mais teórica, ou em todos os conceitos tecnológicos e mitológicos da série, essa pessoa não necessariamente não entendeu o arco principal de Evangelion. Até a instrumentalização humana, um dos pontos mais importantes da trama que acontece mais pra frente, por mais que evoque grandes questões filosóficas sobre o convívio em sociedade, por mais que na prática represente interesses minuciosos de cada parte da série, subjetivamente, tá ali com a função de levantar uma grande questão. Eu, como indivíduo, tenho valor? Sobra pro Shin de responder essa pergunta. Caralho. Acontece que o Shin de é um personagem que desagrada muita gente. No meio de toda a empolgação de monstros e robôs gigantes, fortalezas subterrâneas e o destino da humanidade em risco, o Shin de é a criança que olha pra tudo aquilo e diz não, eu não quero fazer parte disso. Os dois episódios da série me pegaram em cheio, não só porque o conflito do primeiro não é a luta contra o anjo, mas a decisão de pilotar ou não o Eva, a sequência me pegou em cheio porque o segundo, depois de finalmente lançarem a armadura pra superfície, o que a gente tem é toda uma primeira metade totalmente anticlimática, onde nenhum tom vitorioso paira, mesmo que o anjo tenha sido derrotado. O episódio acaba com o Shin de surtando, ao lembrar que o próprio robô surtou, e, bom, Evangelion é bem mais fodido da cabeça do que aquele final do primeiro episódio, pseudo triunfante, podia dar a entender. Hoje em dia, algumas dessas características podem até parecer mais comuns, mas Evangelion é um anime de 95, foi o primeiro em muito... Caralho! Imaginar que colocar o peso do mundo nas costas... 95! ...porão abandonadas, perderam a mãe e nunca se encontraram exatamente em lugar nenhum, pensar que isso acabaria com o psicológico delas ainda mais foi muito sagaz e importante. O Shinji é um personagem passivo, que não consegue se impor e, de fato, não tem muita personalidade. Mas mais importante do que isso, ele é complexo emocionalmente. Muito diferente do estereótipo ativo e unidimensional com que o homem costuma ser representado, com ideais de honra, coragem e propósito, que algum dia algum homem, obviamente, decidiu que era inerente a ele. O fato de que todas as mulheres na volta dele têm muito mais ação e gerência do que o próprio Shinji provavelmente agrega bastante no quão fácil é pra boa parte das pessoas que naquele lugar não fariam metade chamar ele de bunda mole. O Shinji sente medo, não se enxerga capaz nem merecedor do próprio lugar e o anime tá muito mais interessado em entender de onde isso surge e observar outras possíveis qualidades nele do que entregar uma experiência menos intimista nesse sentido. O Gendo, o pai dele, incorpora toda a autoridade... Ah, é pai dele! ...e tá longe de ser um personagem agradável, por mais que tenha uma motivação delicada também. Todos os personagens de Evangelion passam por esses momentos onde a gente descobre o que tem por dentro do que cada um interpreta, como quando a Asuka confessa porque queria que olhassem pra ela ou quando a Misato se dá conta de que odiava o pai, mas acabou se interessando por um homem igual a ele. Minha passagem preferida é uma onde a Hitsuko explica que o supercomputador Mag é composto por três aspectos da mãe dela lutando pelo controle, ela como cientista, ela como mãe e ela como mulher. A Hitsuko acha que nunca vai ser mãe, então não entende esse aspecto. A respeita como cientista. Como mulher, chegou a odiá-la. A explicação de como o computador resistiu à invasão do vírus naquele episódio não acontece no âmbito tecnológico, por mais que a gente saiba que cada um dos três programas tenha diferenças sutis. A parte que resistiu continha a personalidade da mãe da Hitsuko como mulher. A explicação é que, igualzinha a mãe dela, o computador se manteve fiel a esse lado até o fim. Intencionalmente, conflitos humanos. Então lógico que quando os prazos e a verba pra produção do anime apertassem e eles só tivessem dois episódios pra terminar a série, a prioridade seria... Existe uma generalização estranha na internet de que Evangelion fica bom mesmo lá pelo episódio 16, é muito bom até o 24, e os episódios 25 e 26, os últimos da série, são um lixo. Eu tenho meus problemas com isso. Por mais que os primeiros episódios sejam objetivamente muito eficientes em estabelecer o tom e as bases da história, essa primeira metade do anime realmente é bastante episódica, e a gente só vai sentir que a trama tá avançando pra uma conclusão mais pra frente. Agora, validar essa parte como um bloco isolado da série, pintando a primeira metade toda, quase como algo que a gente simplesmente tem que suportar pra chegar na parte que vale a pena mesmo, aí a gente já tá misturando as coisas. Todos esses 15 primeiros episódios, eles não são suportáveis, eles são essenciais. Não só porque estabelecem todos os símbolos e conflitos que vão explodir mais pra frente, mas porque param, respiram, e se preocupam com o objeto principal de Evangelion. Personagens. Desde índiosincrasias bobas, até as relações mais banais entre eles, não servem só pra mover a trama, mas pra construir personagens complexos que sentem, e sem isso, todo final da série seria totalmente apático. Sem contar o fato de que todas as missões que eles têm que executar episódio por episódio são extremamente inventivas e têm valor por si só, talvez no ponto certo pra não ofuscar a dramaticidade da série, mas também não deixando cair pra algo pedante. Esse preciosismo todo que relega a primeira metade do anime a um lugar inferior, quase passável, reflete a mesma miopia que eu venho apontando até aqui. Essa mania de pensar Evangelion principalmente como uma sequência de eventos, e não como um estudo profundo de personagem. E o exemplo máximo disso se encontra logo à frente. A rejeição absurda que os dois últimos episódios da série sofrem. O que mais se ouve por aí é um pessoal batendo na tecla de que esse final é mal feito, de que os criadores ficaram sem verba e fizeram qualquer coisa desastrosa que tava longe de ser a intenção inicial, e por isso eles não têm valor. Eu não tô aqui pra discordar da parte externa, onde, realmente, já foi relatado em várias ocasiões que de fato houveram problemas na produção. Mas as pessoas têm parado com essa mania de descreditar artisticamente o resultado de algo pela limitação de recursos anterior à realização. Isso seria invisibilizar uma quantidade incalculável de artistas que produzem obras-primas com o mínimo de recurso possível, um pensamento que beira o elitismo forçado e que mescla com uma outra problemática que vive sendo levantada na arte, a intencionalidade do autor. Obras de arte são produtos do seu tempo, consequência de um milhão de influências complexas que vão muito além do que o autor sabe descrever. Não é porque você quer fazer um filme denunciando racismo que você automaticamente não é racista, por exemplo. Quando a gente fala de arte, por mais que uma coisa influencie a outra, não dá pra resumir uma obra ao que o autor quis fazer, mas sim ao que ele concretamente fez, se o que ele entregou, no fim das contas, é interessante artisticamente ou não. E eu amo esse final. Ele consegue transformar essas limitações em linguagem, entregando um esquema único que funciona demais no sentido subjetivo. Saltando de personagem em personagem, ou caso em caso, como o anime se refere, ele vai repetindo frames e frases que vão colocando a superfície de cada personagem contra a parede, como metáfora pra eles próprios martelando essas perguntas na cabeça, desfocados pelo julgamento alheio enquanto expõe esses conflitos internos. Em algumas partes, de um jeito até bem simbólico, como quando a gente vê a Misato cada vez mais quebrada por dentro enquanto organiza tudo por fora, mas no geral esses personagens que até então guardavam muita coisa pra si são obrigados a se abrirem de forma bastante direta aqui. É só prestar atenção no que eles estão dizendo. Talvez tecnicamente seja um improviso, mas não tematicamente. É um exercício de metalinguagem muito interessante quando a instrumentalização humana começa, a gente sabe tudo o que precisa saber, todas as almas vão se tornar uma numa grande consciência coletiva, e pronto. Eles literalmente escrevem na tela, temos pouco tempo pra isso, então bora pros personagens. Caralho! É isso que mais incomoda esse público seletivo de Evangelion, o final da série não ser nenhum espetáculo megalomaníaco, mas sim um movimento sensível e intimista que sempre foi o foco. Por mais que o anime não tenha realizado a qualidade técnica que ele gostaria, ele ainda entrega o que o autor queria desde o começo. O lance de usar os rascunhos no último episódio tá longe de ser uma prova de que foi mal feito ao algoritmo. Da hora! É inclusive uma forma muito inteligente de representar graficamente o que a narrativa tá nos dizendo, os personagens se despindo de toda a parte externa e se expondo ao máximo. E se a gente quiser explicar no sentido prático da trama, representa também os corpos se dissolvendo aos poucos por causa da instrumentalização. Isso é o mais longe que esses episódios chegam de ser uma experiência confusa, a parte visual. De um ponto de vista do texto, ele é bem didático pra falar a verdade. A narração chega a dizer que tudo aquilo são formas que representam eles, e a realidade é da forma que a gente interpreta. O arco principal de Evangelion é basicamente sobre como Shinji não via sentido pra própria existência, e aos poucos vai começando a se identificar como piloto de Eva, não porque queria isso, mas porque fazer o que mandam era um tipo de mecanismo de defesa, que se não fizesse aquilo seria abandonado de novo sem perceber que todos na volta dele passam por problemas de aceitação muito parecidos. Isso funciona ainda mais na sociedade japonesa, mas é um tema universal, se enxergar não como função, mas como indivíduo, e aprender a se amar também. O Shinji se odiava, e por isso não podia amar os outros. Em um mundo sem nada, sem ninguém como referência, sem perceber o valor da diferença entre as pessoas, ele não tinha como enxergar a si mesmo. É por isso que ele nega a instrumentalização, onde o outro não existia. É só aqui que ele percebe que os outros na volta dele também passavam por isso, que viver num mundo isolado pode ser mais doloroso ainda, e que ele também pode existir sem pilotar o Eva. É por isso que todos aplaudem ele no final. Depois de passar a série inteira buscando substituir a imagem da mãe através das mulheres que passam na vida dele procurando o mesmo conforto e segurança, tem uma cena onde ele chega a falar que a Arei lembra a mãe, e confrontando a imagem do pai, o outro, através dos anjos, como a gente vê na passagem onde a palavra inimigo fica sendo encortada com as imagens dos anjos, e então do Gendo, pai do Shinji, o Shinji finalmente consegue se reconhecer como um indivíduo singular, único exatamente por causa de seus laços com o próximo, não como uma forma de dependência, mas percebendo que só se pode ser eu em relação ao outro. Adeus mãe, obrigado pai, e a todas as crianças que conseguiram chegar até ali, parabéns. Esse final é lindo. Caralho, O diretor do anime, o Hideaki Anno, passou por uns períodos bem difíceis de depressão, e Evangelion surgiu da canalização desses sentimentos. O Shinji incorpora não só a própria experiência do diretor, como abraça qualquer japonês médio com dificuldade de se relacionar, que não vê propósito na vida, e a série termina com uma mensagem encorajadora nesse sentido. É admirável o resultado de experiências tão complicadas ser algo tão positivo. Mas não era o que o público queria. Os dois últimos episódios são mal recebidos até hoje por motivos parecidos, mas na época a recepção foi ainda mais violenta, desde ameaças de morte que o diretor recebeu, até criações na sede da Gainax, a produtora do anime. Que bosta, né? O resultado disso é o filme The End of Evangelion, que estruturalmente é dividido em duas metades, episódio 25 e 26, e muitos consideram o verdadeiro final de Evangelion. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse filme já começa com uma das cenas mais chocantes da série, o Shinji se masturbando pra Asuka em coma no hospital. É importante reforçar que ao longo dos 26 episódios do anime, por mais que o Shinji tenha seus problemas e não necessariamente a melhor relação do mundo com as pessoas na volta dele, ele é significantemente mais inofensivo do que nesse filme, onde não só nessa primeira cena, mas em outras duas até o fim, ele agride a Asuka. Objetivamente falando. Não só isso, mas o filme também entrega todo o espetáculo visual cobrado, desde o final apoteótico até as lutas em grande escala ou a chacina na sede da Nerve. Tudo isso é tecnicamente impressionante. Mas a realização da violência gráfica não é a única discrepância importante entre os dois finais. Existe uma diferença essencial de tom. Wano é um defensor do final da televisão. Diz que muitos dos espectadores eram mulheres e também gostaram, mesmo que a maioria dos fãs do anime estejam furiosos. Ele diz que não consegue deixar te rir quando dizem que fizeram um trabalho preguiçoso, que na verdade cada membro da Gainax deu mais energia do que qualquer um possa imaginar. No fim, diz se sentir triste por saber que os fãs não puderam ver o esforço deles. Nossa, que pena, né? O Evangelion não é um final substituto. Não é um produto alheio à repercussão do final da série. É o reflexo direto disso. E se lá o Shinji incorporava essa inabilidade frágil em relação ao mundo, aqui ele incorpora a manifestação máxima da reação desse público ao final acolhedor do anime. A agressividade. A experimentação também acontece no filme, o que também prova que o argumento de que aquele final não vale por causa da linguagem não faz sentido, mas se na série o anime quebra a quarta parede expondo a criação da obra, usando os rascunhos e repetindo imagens, aqui ele traz para a nossa realidade para comentar ela. Nem de longe a gente tem o mesmo otimismo, não é uma mensagem carinhosa para tentar superar esses problemas. Não, isso não foi aceito. E é incorporando as ameaças que ele próprio recebeu, e usa isso no filme, que o Hideaki Anno desenha a agressividade como uma faceta inevitável dessa vez, não fugindo de relacionar isso também com uma questão de gênero. Por isso, todas as agressões do Shinji são contra mulheres. Ainda existe, sim, uma esperança de que um dia as pessoas vão conseguir entender. O diretor não abre mão disso, mas ainda assim, percebendo as consequências do próprio otimismo, de que talvez não passe de um achismo um tipo de prece. Depois de todos os discursos sobre enquanto houver um mundo, todos têm chance de ser feliz, o Shinji confessa que ainda não sabe onde a felicidade dele está. Ele diz que vai pensar no porquê de estar vivendo, mas sabe que sempre vai chegar às mesmas conclusões óbvias. É o diretor falando através dele. O adeus para a mãe, dessa vez, é melancólico. Como se o ano repensasse a própria conclusão a partir das represálias que sofreu quando vinha uma alternativa para se sentir bem consigo mesmo. É triste pensar que o público ainda repete essa mesma reação, essa mesma violência que o dito verdadeiro final tenta comentar. O final do filme, diferente da série, não é uma redenção, não é um aprendizado. É mais uma agressão. Como se para esse público que não percebeu que lá atrás no anime a salvação do Shinji foi o afeto, a única possibilidade da vida seja, de fato, machucar as pessoas. Caralho, que pesado, mano. Meu nome é Henrique e esse foi um dos maiores roteiros que eu escrevi até hoje. Foda, mano. É imenso e eu peço de verdade a ajuda de vocês na nossa campanha de fenômeno. Mano, top, mano. Top, top, top. É a única forma de sustentar o canal e possibilitar que eu dedique tanto tempo em vídeos assim. A ajuda pode ser na quantia que vocês quiserem e dependendo dela ainda rolam umas recompensas nos grupos fechados para participar. Eu ainda estou trocando ideias sobre o Evangelho num deles esses dias. O link do apoia-se está na descrição. Chique, mano. Se inscreve lá. E compartilha para dar aquela força. Falou. Nossa, achei super interessante a forma como o nosso querido Henrique aí do quadro em branco descreveu a obra de Evangelho. Nossa, realmente parece que ele mergulhou dentro da obra e ele realmente sabe falar sobre a obra. Sabe falar sobre todo o enredo. Eu confesso que eu não assisti então não tem como falar. Porém mano, tenso. Tipo assim, foi um vídeo que eu até falei pouco durante o vídeo porque é muita informação sobre o vídeo sobre o anime e parece que o anime ele foca bastante nas relações interpessoais dos personagens e é engraçado que conforme ele falou é um tema que assim, é um anime de 95 mas é algo que funciona até os dias de hoje porque assim, a gente assiste animes japoneses, obras japonesas mas a gente tem que entender que o japonês mesmo da vida real ele é um cara mais recluso ele é um cara mais quieto um cara mais tranquilo e é engraçado quando aborda esse tipo de personagem no anime, né? querendo ou não pelo que deu pra entender o personagem ele não entende o porquê ele existe e é, mano pesado isso pra um anime pra você pensar, né? E é uma criança ainda e eu não vou falar tanto porque eu não conheço muito sobre a obra mas o que me impressionou bastante nesse vídeo foi ele falando sobre o final e, meu olha como as coisas são, né? ele fez um final e eles explicaram ainda pelo que deu pra entender na obra que, assim faltou tempo então eles fizeram o que era possível pra poder fazer o melhor final que eles puderam e depois o autor ainda explicou que, sim eles se dedicaram pra criar aquele final e eles fizeram um final que, na opinião deles era o melhor e aí os fãs enviaram ameaças de morte do cara que fez a obra que eles tanto gostavam tipo é bizarro pensar isso em 95 e hoje em dia com certeza se acontecer isso vai ser ainda pior porque a gente sabe como é a internet hoje em dia, né? Então, mano que triste ver que depois ele criou um outro final e ele meio que moldou esse final perante a tudo que ele passou depois das ameaças que ele sofreu então, querendo ou não parece que o primeiro final foi mais sutil mais gentil e o segundo não foi mais violento mais agressivo então difícil essa obra de evangelho, né? Eu não assisti então eu não posso falar direito sobre mas comenta aí se você assistiu eu vou estar conferindo mais alguns vídeos desse quadro em branco que eu achei interessante a forma como ele fala tipo, ele fala bem explicadamente e tal e ele traz uma outra vertente que a gente não está tão acostumada geralmente a gente está vendo algumas análises aí umas listas de poder e tal e eu estou me interessando bastante por esse conteúdo mais filosófico sobre os animes e eu espero que vocês também estejam gostando beleza? Então é isso lembrando que o segundo link aqui na descrição é o link do nosso querido quadro em branco se você puder deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos beleza? Então é isso muito obrigado valeu, falou e até o próximo vídeo Música